Eliana ainda não superou as mágoas que trouxe consigo após ter participado no programa da SIG Casards à primeira vista. A ex-concorrente, que teve um casamento fudaz com Dave, confessa que já conseguiu perdoar o ex-marido, mas não é capaz de esconder a desilusão que senta em relação a Ana. Eram vistos como um dos casais mais mediáticos do Rio Bifichel conduzido por Diana de Chaves, mas nos bastidores algo mais se passava. Entre Dave e Ana, uma outra concorrente do programa da SIG, existia um sentimento maior do que uma amizade, e por esse motivo Eliana foi perdendo cada vez mais o espaço no coração do surfista, que nunca quis renovar os votos de casamento com a recessionista. Quase um mês depois do divórcio, Eliana ainda não esqueceu todas as peripécias que a envolveram ao longo dos últimos meses. Tendo vista à revista TV+, revelou que já conseguiu superar a separação do surfista e que até o perdoou, mas o mesmo não acontece em relação a Ana, com a qual, afinal, Dave também não foi capaz de construir uma relação amorosa fora do programa. Eu e ela desabafávamos muito a off, por uma questão de respeito. Ela devia ter tido uma conversa comigo, mas realmente ela nunca teve coragem para ter essa conversa comigo, acusou Eliana. Por esse motivo, tais mulher de Dave não têm dúvidas. Para mim, a Ana não tem caráter, acusou. JPEG 621 JPEG 621 JPEG 621 JPEG 721 JPEG 721 Jogue a PG 768 num https 2. barra barra daniel daniel.telviso.com barra daniel, pifanconten, barra please, barra 2019, 2000 e 1, a casa dosis à primeira vista, 1000 e 24x765. Jogue a PG 1024, 1 https 2. barra daniel daniel.telviso.com barra daniel, pifanconten, barra please, barra 2019, 2019-2001 Liana Casados à Primeira Vista A Televisão com WP Contento Pledso 2019-2001 Casados à Primeira Vista D-520-620-JP-D-Alt-Igual-Lib-520-Alt-Igual-620-Restigual-HTTPS2.com A Televisão com WP Contento Pledso 2019-2001 Casados à Primeira Vista D-520-620-JP-D-521-HTTPS2.com A Televisão com WP Contento Pledso 2019-2001 Casados à Primeira Vista D-126-X50-JP-D-Alt-Igual-Lib-521-HTTPS2.com A Televisão com WP Contento Pledso 2019-2001 Casados à Primeira Vista D-768-X916-JP-D-768-HTTPS2.com A Televisão com WP Contento Pledso 2019-2001 Casados à Primeira Vista D-159-X1020-Igual-JP-D-859-1-HTTPS2.com A Televisão com WP Contento Pledso 2019-2001 Casados à Primeira Vista D-JP-D-850-1-HTTPS2.com A Televisão com WP Contento Pledso 2020-HTTPS2.com A Televisão com WP Contento Pledso 2018-2001 Casados à Primeira Vista D-JP-D-530-Igual-JP-D-1-HTTPS2.com A Televisão com WP Contento Pledso 2019-2001 Casados à Primeira Vista D-JP-D-530-Igual-JP-D-1-HTTPS2.com D-JP-D-1-HTTPS2.com D-JP-D-1-HTTPS2.com .com barra de new python content barra plus barra 2018 11 casados à primeira vista e liana devu menos mil presentes e vinte vezes mil quinhentos e vinte e seis. J pega mil presentes e vinte um cis igual. Max with. Quinhentos e trinta e seis px. Sem.